Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo fazendo um teste de gravidez caseiro. Vocês gostaram muito do último vídeo que eu postei, que foi o teste com cotonete. Lendo os comentários daquele vídeo eu pude ver o tanto de gente que também achou muito útil, muito valioso. Então hoje eu trouxe mais dois testes caseiros, que é com açúcar e com o sal. Eu gravei no dia que eu fiz, só que eu vou explicar pra vocês antes de colocar. O teste com o sal funciona assim, você coloca a urina em um potinho, ou um copo descartável, enfim. E você vai colocar três pitadinhas de sal. Se o sal dissolver, é porque você não está grávida. Se formar uma natinha por cima, é porque você está grávida. E por que que acontece isso? Porque quando a gente está grávida, nosso corpo produz hormônios, né? Então existem vários tipos de testes de gravidez caseiro, porque é uma reação diferente que dá quando entra em contato com esse hormônio. Então por isso que é pra muita gente. Tem gente que acha que não é confiável, tem gente que acha que é, que deu super certo, enfim. E na hora que eu fiz aí, em vez de eu colocar três pitadinhas, eu coloquei três colheres de chá de sal. Então não façam isso, colocam três pitadinhas mesmo. Eu vou colocar aí agora pra vocês verem como é que foi no dia. Gente, ó, 15 pra 1 da manhã, resolvi fazer esses dois testes aqui, ó. Esse teste tem vários testes, mas eu resolvi fazer esses dois, que esse aqui é o do sal, ó. Você só precisa coletar um pouco da sua urina e acrescentar sobre ela três pitadinhas de sal. Se formar uma espécie de nata sobre a urina, você está grávida. Se não formar nada, não está. Esse outro aqui, ó, é o do açúcar. Tem o da pasta de dente também, que eu achei legal, mas hoje eu vou fazer só esses dois. Você coleta a primeira urina da manhã em um recipiente e adiciona ela de duas a três colheres de sopa de açúcar. Dependendo da quantidade de líquido. Se o açúcar começar a se dissolver, é provável que você não esteja grávida. No entanto, se a composição começar a empelotar, é possível que seu bebê esteja a caminho. Bora lá testar, bora lá fazer. Separei aqui em dois potinhos. A minha urina está muito escura, gente. Eu preciso beber mais água. Eu vou fazer primeiro o do sal. O do açúcar fala que é com a primeira urina da manhã. Então, eu não sei se vai funcionar muito, mas vamos fazer primeiro com o do sal. Duas, três. Não teve nenhuma reação. Vamos esperar um pouquinho. Se formar uma nata, eu mostro pra vocês, mas eu acho que não vai formar, não. É a mesma coisa. Se o açúcar dissolver de boa, eu não estou grávida. Se ele não dissolver e começar a empelotar, é porque eu estou grávida. Um. Dois. Três. Ó, ele não empelotou. Ele tá de boa, olha, dissolveu. O do sal também não formou nenhuma nata, ó. Ele tá do jeito que eu coloquei. Gente, não sei se isso daqui funciona. Se você já fez algum desses testes em casa e deu certo pra vocês, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber. Mas não deu em nada. Tá, tipo, do mesmo jeito. Se realmente funciona, eu não estou grávida. E o que eu tenho pra dizer pra vocês? Gente, eu não estou grávida. Se você estiver grávida e fizer esse teste ou fez esse teste, comenta aqui pra gente se teve realmente alguma reação ou se só ficou assim mesmo, igual o meu. Mas eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque eu vi que o último vídeo que eu postei relacionado a isso foi muito útil. Muita gente agradeceu, muita gente comentou. O teste do cotonete realmente, eu tenho certeza absoluta que funciona. Se você ainda não assistiu, assiste lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já esses testes aqui, eu não sei se eu tivesse uma amiga grávida que pudesse fazer também pra gente ver se ia dar alguma reação diferente, eu faria, mas... Comenta aqui pra mim se você já fez algum desses testes, se funcionou. No outro vídeo do teste do cotonete, eu vi muita gente comentando, muita gente que fez e deu certo e tava grávida. Enfim, eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil aí pra você. Se você fizer e der um resultado diferente, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.